Volto pra você, eu vou ficar no fim da nossa dor, não gosto de você. Quando eu vou, quando eu gosto de nós, quando eu passo a ser bom, sempre salvo, salvo, não é culpa, sempre não anotação. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.